Um dos segredos para ficar sempre em forma é nunca desistir, sempre treinar, sempre insistir. E aí 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 Se você se acomodar, cara, vai ficar obeso, sem agilidade, tem que movimentar-se, não fique parado no canto não. E você aposentado, que não trabalha mais formalmente, vá treinar, vá caminhar na praça, praça por aí fora é o que não falta, gente. Vá-se embora caminhar sem mexer, porque senão fica entrevado nas mãos dos outros. E o pior que tem é você ficar nas mãos dos outros, gente. Volte a treinar, vá se acertar, vou ser idoso, não pare no canto, não fique só no dominó, vá-se embora caminhar e cuide da sua saúde. Vem comigo! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal